Fala galera, galera do canal Coisas de Eletricista Eu queria agradecer aos mais de 18 mil seguidores que o canal atingiu esse mês Valeu galera a força E no vídeo de hoje pessoal eu vou mostrar a instalação do acionador infravermelho de fechaduras elétricas Já vai deixando seu like aí galera, clique nesse joinha E você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva O acionador infravermelho pessoal, ele aciona fechaduras e fechos elétricos como também fechaduras eletroíma Além disso pessoal, uma outra grande novidade é que ele trabalha em conjunto com a instalação do interfone, do porteiro eletrônico Onde ele também vai acionar a fechadura elétrica que está instalada nesse interfone E nesse vídeo galera eu vou mostrar a instalação do acionador infravermelho para acionar fechaduras e fechos elétricos Bora para o vídeo galera! Bom galera, esse é o acionador infravermelho AGL O fabricante AGL apoiou o canal e nos enviou essa novidade para que todos vocês venham conhecer Na embalagem do equipamento vem o acionador, uma fonte 12V 1A Essa fonte de alimentação vai alimentar tanto o acionador quanto também a fechadura elétrica Acompanhe os manuais de instalação A alimentação desse acionador infravermelho pessoal é bivolt Serve tanto para tensões 127 quanto 220V Vou mostrar para vocês aqui agora a parte de trás dele Esses 5 cabos eles estão identificados aqui na parte de cima do acionador Onde aqui nós temos vermelho e preto é a alimentação, positivo e negativo O amarelo ele é o normalmente aberto O branco ele é o comum E o laranjado ele é normalmente fechado Essa é a fonte que acompanha o equipamento A parte que é ligada na alimentação elétrica, no ponto de tomada E aqui na outra ponta dela pessoal Saem os dois cabos, preto e vermelho Que é o positivo e o negativo Positivo é o vermelho e negativo é o preto Antes de iniciar a instalação pessoal nós vamos seguir esse esquema de ligação Que vem no manual do equipamento Bom galera, iniciando a instalação Eu já fiz a passagem dos cabos da fonte até a caixa onde será instalado o acionador Já passei os cabos aqui Os cabos da fonte estão chegando para alimentar o meu acionador Passei também os cabos da fechadura elétrica até o acionador Vocês podem ver que saem dois cabos da bobina da fechadura elétrica Não tem polaridade, não precisa preocupar Você vai sair com os dois cabos da bobina da fechadura E levar até a caixa onde será instalado o acionador Esses cabos deverão ter bitola de 1,5mm Você pode utilizar, como eu fiz aqui, cabo paralelo flexível A fechadura ou fecho elétrico deve ser de 12V Vamos iniciar a instalação agora galera Circuito desenergizado E o primeiro passo para essa instalação pessoal De acordo com o manual de instalação Nós deveremos ligar os cabos vermelho Que é o positivo que sai do acionador Juntamente com o cabo vermelho positivo Que vem da alimentação da fonte Você pode ver ele aqui O cabo vermelho que vem da fonte Juntamente com o cabo vermelho do acionador E também pessoal, nós vamos unir esses dois cabos Positivo Tanto do acionador quanto da fonte Em um dos cabos que vem da fechadura elétrica Nós vamos escolher qualquer um deles E fazer como eu fiz aí Essa é a primeira ligação pessoal Bem simples Recapitulando Você vai ligar o positivo que é o cabo vermelho Do acionador infravermelho Vai ligar também o positivo que vem da fonte Chega aqui o cabo da fonte Você vai pegar o vermelho que vem da fonte também Unir os dois Em um dos cabos da fechadura elétrica Ficando dessa forma aí galera Primeira ligação feita Agora nós vamos isolar Essa emenda Bom pessoal, já fiz a isolação ali Na emenda anterior Agora pessoal, o próximo passo É a gente fazer as ligações Dos condutores negativos O cabo negativo da fonte É esse preto aqui Ele será ligado No negativo do acionador da fechadura elétrica Aqui está ele E também ele será ligado A esse amarelo que é o NA Também do acionador infravermelho Então nós vamos juntar Amarelo com preto NA e negativo Do acionador de fechadura Juntamente com o negativo Juntamente com o negativo O preto Da fonte Ficando pessoal Dessa forma aí Liguei o condutor preto Que vem da fonte Juntamente com o amarelo Que é o NA Do acionador infravermelho E também com o condutor preto Na cor preto Que é o negativo Do acionador infravermelho Veja como que ficou essa união É bem simples Agora é só isolar Já fiz a isolação Das últimas emendas Agora nós vamos para O terceiro e último passo Dessa ligação Nós vamos pessoal Ligar o condutor branco Que é o comum Que sai do acionador infravermelho Nós vamos ligar ele No outro condutor Que vem da fechadura elétrica Então nós vamos ligar O condutor branco Que sai do acionador Juntamente com o outro cabo Que vem da fechadura elétrica Aí pessoal Já fiz a ligação Liguei ali o cabo da fechadura Segundo cabo da fechadura Juntamente com o condutor branco Que é o comum Que sai do acionador Agora basta fazer a isolação Dessa emenda Pronto pessoal Já fiz a isolação ali Os cabos já estão para dentro da caixinha Sobrou apenas pessoal Agora somente esse condutor laranja Que é o NF Que sai do acionador O que nós vamos fazer pessoal? Nós vamos isolar ele apenas Porque a ligação já está finalizada Ligação feita pessoal Agora eu vou Colocar o acionador Na caixa 4x2 Bom galera Instalação finalizada Já fiz a ligação ali Da fonte No ponto de tomada A fechadura elétrica Eu estou deixando ela aberta Para facilitar o entendimento do vídeo Veja como que ficou O acionador infravermelho Na caixa 4x2 Bem acabado Circuito elétrico energizado Veja como que fica o equipamento Em funcionamento galera O acionador Ele fica Com um ledzinho Azulado Identificando ali Que ele está Ligado A fonte Tem um ledzinho ali Verde Para identificar Que ela também Está ligada E como que funciona pessoal Esse acionador Basta você Aproximar A mão E a fechadura elétrica Já é acionada Basta aproximar a mão Pessoal E a fechadura elétrica Já abre Mais uma vez E quando ele abre A fechadura Ele fica com esse ledzinho verde Identificando Que abriu A fechadura elétrica Ou o fecho elétrico Mais uma vez Agora galera Vou segurar aqui A fechadura elétrica Simulando Como se ela estivesse Fechada em um portão Vou aproximar Minha mão Olha a potência Que ele tem Mais uma vez Vou fechar Basta aproximar A mão pessoal E ele aciona A fechadura elétrica Bom galera Espero que vocês Tenham gostado Dessa novidade Para a área Da segurança eletrônica Eu mostrei Para vocês A instalação Do acionador Infravermelho Para acionar Fechaduras E fecho elétrico Nos próximos vídeos Eu vou mostrar Para vocês Como instalar O acionador Infravermelho Para acionar Uma fechadura Eletroíma Aguardo todos vocês Esse acionador Infravermelho Ele é do fabricante AGL Eu vou deixar O site da empresa AGL Soluções em Segurança Eletrônica Na descrição Do vídeo Conheçam O trabalho deles As novidades Que eles lançam No mercado Com certeza Vocês vão gostar Pessoal Não vai embora Sem deixar o seu like Deixe o seu joinha Clique no joinha Compartilhe esse vídeo Com aquele amigo Seu instalador Eletricista Dúvidas Se inscreva no canal E deixe nos comentários Tamo junto aí galera Um abraço E até o próximo vídeo Falou galera E até o próximo vídeo